Cartão Cria. Criança alagoana. Passo a passo rumo a um futuro melhor. Quem pode receber o benefício? Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza inscritas no Cade Único, com gestantes em qualquer tempo da gravidez e crianças de 0 a 60 meses de vida. Também tem direito ao benefício famílias inscritas no Cade Único, que possuam crianças com idade de 0 a 6 anos diagnosticadas com síndrome congênita por Zika vírus. Como adquirir o benefício? A gestante deve estar com cadastro atualizado no Cade Único e comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, portando o número do NIS e a caderneta da gestante com pelo menos uma consulta de pré-natal. Para gestantes menores de 16 anos, é necessário apresentar a documentação do responsável, RG, CPF e NIS. De quanto é e como sacar o benefício? R$ 100,00 por mês por família. E o saque pode ser realizado nas agências da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas. Pronto! Siga todas as orientações dos profissionais da Unidade de Saúde da Família do seu território e do CRAS da sua região e mantenha o seu benefício regularizado. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais.